E olha, toda sexta-feira a comunidade abre espaço para música e outras atrações artísticas, culturais. E a gente vai mostrar um pouquinho da cultura indígena na música. Eu estou recebendo hoje aqui na comunidade o cacique Payacã Gade, que é líder de oito aldeias do norte pioneiro, mais de 21 no estado do Paraná e 280 etnias no Brasil. Ele é membro também do Conselho Indígena Federal. O cacique Payacã destaca-se como cantor e compositor das raízes e cultura indígena em defesa da fauna e da flora e prevenção contra as drogas. Ele tem viajado por vários países fazendo o intercâmbio cultural. Então, com vocês, senhoras e senhores, o cacique Payacã Gade. Tudo bem, cacique? Prazer em recebê-lo hoje aqui na comunidade. Prazer é todo meu. Uma honra estar aqui nesse programa maravilhoso, né? E meu povo indígena também já está esperando que a gente já falou que tinha vindo pra cá. Se você me permite, vou fazer uma fala no meu linguagem que tem alguns já esperando. Outras palavras, dizendo. Parabéns para o seu programa, toda a produção, por acolher também nossa cultura. Hoje a gente tem o peso da responsabilidade de carregar aí oito aldeias do norte pioneiro, como você disse, né? Também que está a mão. E mais 21 do estado do Paraná. Hoje canto, falo e defendo em nome de 280 etnias no Brasil. Faço um trabalho de escola também educativo, né? A gente leva lá os trabalhos em defesa da fauna, da flora, prevenção contra as drogas, todo esse trabalho. Intercâmbio cultural. O que é intercâmbio cultural? Nós pegamos a essência das minhas aldeias, coisas boas de lá, dos nossos curumins, e aplicamos aqui na cidade para as crianças do branco. E vice-versa, também pegamos coisas boas daqui e levamos para lá. Então esse é o intercâmbio cultural que a gente fica muito feliz porque nós indígenas não acreditamos em recuperação. Nós acreditamos muito no prevenção. Por isso trabalhamos com nossas crianças para que seja o melhor possível. A gente passa tudo, nossa cultura em Sindã, tudo que é de bom. E esse nós temos preocupação. Não são nossos curumins, mas todas as crianças que nós queremos o melhor para eles, porque eles que vão comandar esse país nosso. É verdade, né, Cacique? Agora, o senhor reside em qual aldeia aqui do norte pioneiro? Eu sou da aldeia Apucaraninha. Como viajo, trabalho de show, assim, eu também tenho residência no Londrina. Então minha aldeia é Apucaraninha. Apucaraninha, e se divide em Londrina também. Quando eu tenho um trabalho mais próximo do outro, vou só na minha aldeia rapidinho, volto para a cidade, dali já embarco em outro lugar. Tem hora que também não tem, fico só na minha aldeia, que eu amo muito. Agora, a aldeia Apucaraninha são de índios caigangues? Na verdade, é assim. Apucaraninha, ela é caigangue, mas só que está muito misto. Todas as aldeias é assim. Tem caigangue, tem guaranis, tem chetas, tem outras etnias, né, vários. Porque antes tinha uma divisão que quando era um território guarani não tinha caigangue, era até briga, era uma coisa do passado. Com a evolução do mundo, assim, as coisas ficou boas para nós, que hoje nós somos todos irmãos juntos, a reunião nós fazemos juntos, as demandas, as questões indígenas nós discutimos juntos também. Hoje eu estou muito contente por isso, não tem mais barreira de etnias. Se aqui nós vamos lá para o Xingu, lá nós estamos juntos com os irmãos indígenas, nós estamos em casa, vice-versa, se ele vem para casa, é bem recebido. Muito bacana. Agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho, Cacique Paiacan, está aqui nas minhas mãos o seu CD, que é o trabalho que o senhor realiza aí, viajando por esse país afora, levando um pouquinho da cultura indígena através da música, né? São raízes e culturas indígenas e intercâmbio cultural. Em especial, o senhor trabalha, principalmente, aí desenvolvendo um trabalho importantíssimo sobre a conscientização com crianças, pais, adolescentes, jovens, né? Sobre drogas. Sim, por quê? A verdade, a droga é um câncer que está corroendo o mundo. Ele entra em qualquer lugar e não tem, assim, mais diferença de classe social, não. Então, nós indígenas trabalhamos muito, nós fechamos todas as entradas em nossas aldeias, trabalhamos dia e noite com muita preocupação para que não entrem, ninguém está livre. Mas nós fazemos o máximo para não acontecer esse. É verdade. Cacique, liderança, todos nós reunimos, conversamos, trabalhamos nossas crianças muito bem, acompanhamos eles, cada detalhe na escola, a saída dele, chegada dele, com quem ele está, com quem ele falou, nós fazemos o máximo para não acontecer. Então, essa preocupação a gente tem, por isso que vou nas escolas aqui do Branco, para passar esse também, né? Como que é o acompanhamento que devemos fazer, porque os pais, na grande maioria, falam assim, se o filho dele vai muito bem na escola, ah, ele está bem porque é meu filho. E o dia que ele vai mal, ele fala, não, é a escola que não é boa. Então, tanto é que esse música aí, Drogas Não, eu fiz assim, todas essas canções são minhas. Inha, Anderu, Eroporandiu. Além de cantor, ele é compositor, né? Todas as composições minhas. De Inha, Anderu, Eroporandiu, do Paiowá, Tembiô, Eritaripamene. Estou dizendo assim, eu já nasci com esse dom que o grande Deus me deu para mim, né? Olha. Eu componho, e a minha grande preocupação foi assim, nesse música aí, Drogas Não, que vai ser a segunda, eu entro defendendo os professores, ensinando as crianças, dando até uma pequena aula de trânsito, em seguida cobrando os pais. Porque nós precisamos de um mundo melhor, e quem vai dominar isso aqui é essa futura geração. Nós temos que investir neles. É verdade. Agora, o senhor fala em várias línguas, né? Em vários... Não muito, eu falo em quatro idiomas do indígena. Quatro idiomas. Quatro idiomas indígenas. E é o que a gente vai ouvir agora, né? Sim. Numa canção que o senhor compôs, e que a gente vai mostrar para o pessoal que está em casa agora. Então, a canção chama-se Outros... Quatro idiomas. Quatro idiomas. Quatro idiomas. Com vocês, o Cacique Paiacan Gadi, hoje aqui no Comunidade. O Cacique Paiacan Gadi, hoje aqui no Comunidade. O Cacique Paiacan Gadi, hoje aqui no Comunidade. O importante, solo sempre de saudade, por deixar belas paisagens e a minha aldeia chorando. Eu sou cantante, sou a vida inteira. Tupi Guarani, que abriu a vuela. O Cacique Paiacan Gadi, hoje aqui no Comunidade. 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 Não nascemos por acaso, o Cacique Paiacan Gadi, hoje aqui no Comunidade. Cacique Paiacan Gadi, hoje aqui no Comunidade. Cacique Paiacan Gadi, hoje aqui no Comunidade. Você conferiu aí um pouquinho da música do Cacique Paiacan Gadi, um autêntico representante Tupi Guarani, que hoje está aqui no Comunidade falando um pouquinho mais da sua cultura, né? Através da música raiz Tupi Guarani. Agora, Cacique, antes que a gente possa encerrar, eu vi que você dançou um pouquinho. Me permite uma brincadeira? Ontem e hoje fez um calor insuportável na nossa cidade. Dizem que os índios têm uma dancinha aí para cair chuva. Isso é verdade? É verdade, nós fazemos, principalmente dentro da nossa aldeia, mas aí não é individual, é no coletivo. Nós reunimos o nosso grupo todo e fazemos dança com muita pene, ande, rur, erupor, ande, nós fazemos dança na chuva e acontece isso para nós. Já tem a dança da chuva, então é verdade. É verdade, nós temos assim... É uma tradição. É uma tradição que vem lá dos antepassados nossos, antigos, né? E funciona. Funciona, nós gostamos muito e nós passamos isso para as nossas crianças de hoje, nossos jovens. E assim nós fazemos essa apresentação. Ainda sexta-feira atrasada fizemos uma dança desse para um procurador da República do Brasil, o doutor Akiras. Ele é do Ministério Público e a Prefeitura de Londrina resolveu fazer homenagem para ele. E nós fomos convidados para fazer o dança da chuva para ele. E o Paiacanque abriu a solenidade fazendo os músicos. A nossa também, né? Então é assim, nós fazemos o mesmo. Que bacana. Bom, então, já que é uma dança coletiva, né? Não dá para que o senhor possa fazer aí uns passinhos individuais para a gente. Mas fica aqui, então, o nosso pedido. Leve o nosso pedido lá à aldeia de Apucaraninha. Sim. Que vocês possam fazer aí uma dancinha da chuva para haver chuva realmente, para refrescar. Porque o calor está expotável. É verdade. Nós temos o grupo nosso de guerreiro, né? Que nós falamos de danças. Nós vemos todos caracterizados. Nós trabalhamos muito bonito nesse. É muito emocionante. Cara pintada, bem trabalhado. Nós fazemos esse trabalho assim. As apresentações. Vamos em outros lugares, em outras cidades. Muito bacana. Agora, vem cá, Cacique. Fala para a gente como seria a comunidade do conhecimento em Tupi-Guarani. Então, nós falamos, nossa língua é totalmente diferente do outro, né? Como Nhanhanharê Surani do Canharu. Quer dizer, falando em uma comunidade. Por exemplo, nós falamos, por exemplo, se for nesse segmento da comunidade, nós reúne as pessoas, né? Que a comunidade é símbolo desse, né? É verdade. Então nós que falamos, e nossa língua é totalmente diferente, até outro jeito de trabalhar com ele, o branco ele fala, fala branco para vocês, o branco ele trabalha com uma posição na língua, nós trabalhamos nossa língua no céu da boca para falar nossa linguagem. Então essa língua portuguesa a gente aprende ele na escola de vocês, porque nós sabemos nossa língua mais, nós aprendemos os pais nossos que já vêm de Curumizinho, que nós aprendemos conversando com ele. E a gente também tem muito o que aprender com vocês da cultura, sobre a cultura indígena. Agora Cacique Paiacan, para que a gente possa encerrar a sua participação, a gente gostaria que o senhor cantasse mais uma então do seu CD, que está aqui nas minhas mãos. Vamos dessa música de trabalho que o senhor faz, um trabalho tão sério, tão importante nas escolas, né? Que isso é sobre as drogas. Drogas não é o nome da canção? Drogas não. Então vamos lá? Vamos sim. Mais uma vez com vocês, Cacique Paiacan, Gás e hoje no Comunidade. Toda classe, estudante, por favor preste atenção, respeitar os professores é mais que obrigação. Todo dia na escola decora bem a lição, aprendam-se a defender e se alguém lhe oferecer. Para as drogas diga não, drogas não, drogas não, caminho errado que leva à destruição. Drogas não, drogas não, nossas crianças, o futuro da nação. Não brigar com os coleguinhas e não ter nenhum rival. Deba sério os estudos, estudar é tão legal. Ficar longe dos estranhos, qualquer gesto ou sinais. Se alguém lhe oferecer qualquer droga pra você, conte logo pros seus pais. Drogas não, drogas não, caminho errado que leva à destruição. Drogas não, drogas não, nossas crianças, o futuro da nação. Quando terminar as aulas vai com calma na saída, olha a rua dos dois lados preservando bem a vida. Se os pais vêm pra buscar nossas crianças queridas, dá uma geral na coxila, na chegada e na saída. Drogas não, drogas não, caminho errado que leva à destruição. Drogas não, drogas não, nossas crianças, o futuro da nação. Atenção senhores pais, escute o que eu digo agora, ensine-se as filhas em casa e não culpe as escolas. Educação vem de berço, professor só aprimora. Quem não cuida bem dos filhos, depois arrepende e chora. Drogas não, drogas não, drogas não, caminho errado que leva à destruição. Drogas não, drogas não, nossas crianças, o futuro da nação. Drogas não, drogas não, mandou muito bem na letra da música, viu, Cacique Paiacã. Agora, pra você aí de casa que quer convidar o Cacique Paiacã Gade pra fazer um trabalho aí, de repente, na sua escola, no seu evento, telefone de contato 965843, código 43-9658-8779 ou 8404-1773. E também você pode entrar em contato com o Cacique Paiacã pelas redes sociais, né Cacique? Ok. Facebook? Facebook, e-mail, né, do Paiacã já tá lá, de WhatsApp, o Mercer, estamos na rede social. Tá aí, Cacique Paiacã aí, né, super conectado. Sim, agora nós temos que acompanhar a evolução, né. A evolução, é verdade, tecnológica. Cacique, gostaria de agradecer a sua participação hoje no Comunidade, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, né, mostrando um pouquinho mais da cultura indígena através da música. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade, esse espaço, por essa gentileza, essa beleza que você nos proporcionou. E leva o nosso abraço à aldeia Apucaraninha. Com certeza. Obrigada. 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 Obrigada.